Só pega quem tem, só pega quem tem Essa louvia gostou de luxo e não dá mole pra ninguém Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro, carro importando, pode chamar Que ela vem quando ela chega no baile Com seu corpo escultural de vestido branquinho Pega a beira, pega a pau Todos ficam olhando, querendo ver a calcinha Ela não bebe sem, baixando o pão Me solude, só bebe o uísque do bom Ela é do meu bem, ó, querendo, já deu Se liga aí, Ninho, ela só pega o patrão Só pega quem tem, só pega quem tem Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro, carro importando, pode chamar que ela vem Só pega quem tem, só pega quem tem Essa louvia gostou de luxo e não dá mole pra ninguém Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro, carro importando, pode chamar que ela vem Quando ela chega no baile Com seu corpo escultural de vestido branquinho A galera apaga a beira, todas ficam olhando Todos ficam olhando, ela descer até o chão Querendo ver a calcinha que ela tá bac do Ela não bebe sem, kanura Ela só pega o chão, só gosta de absurdo Tudo bom, ela é coberta de morro Adeus, ateus de dança, se liga aí em mim Ela só pega o patrão Vou só pegar quem tem Essa novinha Vou só pegar quem tem Vou só pegar quem tem Dinheiro, carro importado Pode chamar que ela vem Só pega Essa novinha gostou de luxo e não dá mole pra ninguém Só pega quem tem Vou só pegar quem tem Dinheiro, carro importado Pode chamar que ela vem Ai filha velha O peso da corrente disse que é Sucesso!